Olá pessoal, vocês estão no canal DOC do Refrigeração, sempre ligadinho aí nas nossas dicas. Desde já, se você não é inscrito, se inscreva aí, aperte o sininho e já deixa o seu like. Aí você estará nos ajudando, beleza pessoal? Pessoal, estou aqui com o refrigerador da marca Continental, é que ela está plotada, tá vendo? Esse modelo daqui é o modelo RCCT 490. A reclamação do cliente é que o aparelho está fazendo uma pedra de gelo enorme aqui embaixo. É que o cliente teve que desligar porque a pedra chegou mais ou menos até aqui pessoal. Aí você diz, mas e aí doutor, o que é que gera esse tipo de problema? Vamos lá, existe uma possibilidade que chega a 60, 70% e existe outra possibilidade, tá? Que é 100%. A possibilidade de 60% a 70% vem desse ventilador aqui, olha. Aí você diz, e qual é a função desse ventilador aqui? A função desse cara é fazer a troca de calor em toda a parte inferior do aparelho. Onde aqui nós temos a parte do refrigerador e ali nós temos a parte do freezer. Então esse ventilador aqui, ele é um trocador de calor. Ele trabalha como um exaustor, onde ele faz toda a troca de calor dos alimentos. Nós sabemos que os gases quentes dos alimentos, pelo simples fato de serem leves, eles acabam se elevando, atingindo a superfície. É aí que entra o ventilador. Ele pega esses gases quentes, joga esses gases quentes na placa fria, gerando assim uma troca de calor forçada, tá? Então se o ventilador não estiver funcionando, vai haver acúmulo de gelo nas partes aqui. Porque diminuirá a troca de calor. E diminuindo a troca de calor, a formação de gelo é certa. Esse aparelho daqui é um aparelho gelo seco, onde aqui na parte inferior nós temos uma placa fria embutida. Vocês podem ver pelo desenho aqui, olha. É um sistema placa fria, sistema gelo seco. Muita gente confunde muito sistema fósfri com sistema gelo seco. Antigamente os aparelhos faziam um amontoado de gelo. É tanto que uma vez por mês a pessoa era obrigada a fazer o de gelo manualmente. Mas esse aparelho daqui é diferente, pessoal. Aí você fala por quê? Porque primeiramente ele forma uma camada fina de gelo. Segundo, quando ele atinge a temperatura da regulagem aqui do termostato, que o compressor desliga, como o ventilador está sempre soprando na placa fria, o que é que vai acontecer? Todo o gelo será dissolvido, tá? Todo o gelo daqui e vai através da parte inferior para o reservatório de água que está lá atrás na cabeça do compressor. E o que é que acontece? Quando a temperatura se elevar, o termostato vai pôr o compressor para trabalhar novamente e começa-se uma nova formação de gelo, tá? Então é muito normal a sua geladeira gelar, descongelar, gelar, descongelar. Isso é muito normal em temperaturas mínimas. Mas é claro, se você pôr na regulagem número 5, você terá uma formação maior. Mas não pode gerar um amontoado aqui internamente no gabinete, tá? Nesse caso daqui, o amontoado de gelo, já que o ventilador está funcionando, é gerado pelo termostato. É justamente esse cara que põe o compressor para funcionar e corta a alimentação do compressor quando atinge a temperatura. Se mesmo no mínimo ele não desliga por temperatura, você já sabe que o termostato já era. Então tem que ser substituído. Aí você diz, mas e aí doutor, já comprou o termostato? Já está aqui, olha. Já estou aqui com o termostato em mãos, tá? Foi o próprio cliente que comprou, tá? Eu só vim aqui para trocar. O cliente comprou o termostato e eu vim aqui substituí-lo. E eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, nós vamos desligar o aparelho. Segundo, nós vamos soltar esse parafuso daqui, olha. Tirar a proteção aqui da lâmpada, que é muito fácil, como vocês estão vendo. E vamos tirar a caixinha aqui do local. Então está aqui, olha. Como vocês estão vendo, essa parte da frente aqui é presa por um parafuso. E a parte de trás, está vendo essas duas orelhinhas aqui, olha? Tem essas duas travinhas, está vendo, olha? Que é encaixada. Então, primeiramente, você solta o parafuso, puxa e empurra para trás. Beleza? Segundo passo, vê se o capilar está solto. Se o capilar estiver preso, pessoal, não force porque vai quebrar. E se você quebrar o capilar aqui dentro, já era, esqueça. Perdeu geladeira. A menos que você faça uma adaptação. Então, como nesse caso aqui ele está solto, olha, dá para me trocar de boa, tranquilamente. E se o capilar estiver preso, vai ter que desligar ela para descongelar totalmente. Existem até alguns modelos consos que o capilar é muito mais longo e ele vai até a parte superior do freezer. Então, nesse caso, não puxe. Tem que descongelar o aparelho, tá? Segundo passo, vou soltar aqui os dois cabos da alimentação. Como tem somente dois cabos, tanto faz um lado como o outro. Mas se o termostato tivesse três pinos, fotografe a posição do cabo, porque senão vai dar diferença na lâmpada. Beleza? Terceiro passo, tirar o botão aqui que é só encaixado, tá? E soltar a porquinha do termostato. Eu vou mostrar aqui para vocês. Está aqui, olha a porquinha. Vou tirar a porquinha e o termostato sai. Pronto, termostato solto. A mesma posição que estava o velho, eu vou pôr o novo. Beleza, pessoal? Pronto, pessoal. Já instalei aqui o termostato, tá? Coloquei na mesma posição. Só que, olha, esse termostato aqui tem uma sobra de capilar, tá? Então, eu marquei aqui, enrolei o restante e vou prender aqui agora no lugar. Primeiramente encaixa a parte de trás e depois a parte da frente. Pronto, pessoal. O termostato já está aqui no lugar, tá? Deixar aqui no número 2, mediante a necessidade vai e aumenta. Beleza? O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer mais outro procedimento, que é o reservatório de água lá atrás. O reservatório de água, pessoal, isso tem que estar em contato direto com a carcaça, com a estrutura do motor. Para quê? Para que toda a água condensada entre em estado de ebulição e evapore, não venha transbordar no reservatório. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pronto, pessoal. Estou aqui atrás da geladeira. Como vocês estão vendo, olha aí, o reservatório está totalmente solto. Ele não pode ficar assim. Senão a água, como eu falei, ela não entra em estado de ebulição. O que é que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, esvaziar o reservatório. Pronto, pessoal. Já tirei aqui o reservatório, já limpei, tá? A parte a ser colada no compressor. A gente pega silicone para alta temperatura e passa no reservatório. Aí você diz, mas e aí, doutor, se eu quiser depois tirar o reservatório para limpar? Pessoal, esse reservatório aqui não foi feito para estar tirando, tá? Se de repente cair alguma sujeirinha aí, gordura, resto de comida, você tem que limpar com ele no lugar. Não pode estar tirando. Você pode pegar os aparelhos atuais aí. Vocês podem ver que tem até uma etiqueta que não é permitido a retirada do reservatório. Porque esse reservatório aqui, como eu vos falei antes, ele tem que estar em contato direto com a estrutura do compressor. Senão não haverá contato de calor. É através do calor que a água entra em estado de ebulição. Pronto, pessoal. Reservatório colado e problema resolvido. Beleza? Fica mais essa dica aí do dopto, a refrigeração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se você não gostou, meu irmão, vou continuar orando por você, tá bom? Fique com Deus. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.